Música As emoções Na partida, creio que é para Marquinhos, para o... Está Militão Sabe que um jogador foi médio, sabe bem o que é defender Possa assaltar, num para um Também do Chelsea Sim, e além destes avançados que falamos, quanto a refere-as Atenção a esta bola, ela vai estar a velocidade Devia perder para a seleção do ganho Sinto-me mais novo Música A gente vai jogar, é Militão Com a cultura A ganeza vai tentar enquadrar-se com a beleza Maiu Dificuldades para a Éder que tinha Mas teve a capa de volta aqui para proibir Aquela lusão de Bruno Henrique também A guarda, ela sempre à cabeça dos Que são a luta de cura, ó tu, há dúvidas E a Alissa, que realmente não foi sótica Permite melhor que a inserir o 3-2, outras as 2-1 na frente Não me atrecer com o Edson Música 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 A questão de... A questão de... A questão de...